a gente normalmente adora a gente você, por acaso fica agoniado perto de pessoas não vai ser só você, irmão eu não gosto nem de gente não, não gosto de gente lá longe juntou muita gente assim eu vou pular de lá mas é verdade, detalhe, sou de TI já dei aula de informática, mas não consigo interagir a gente tem uma mínima interação mas não consigo interagir normalmente com pessoas em situações não profissionais é normal, velho a gente vai ficando mais sensível e vai ficando mais seletivo, a idade várias coisas vão causar isso a gente quer ficar perto, mas de poucas pessoas a gente ainda, no sentido da correria gosta de ver muita gente tem algumas outras pessoas que vão ainda nisso é preciso observar, você está querendo ver muita gente por quê? porque, em outras palavras muita gente é muito espírito muita gente junta, muito espírito junta é muita energia normalmente é agoniada você está querendo ficar em um ambiente agoniado por quê? você não conhece ninguém ali é para balançar? se for um show, beleza mas para quê? a gente precisa de ver uma questão eventualmente é bom dar uma saída ir num shopping ver gente assim que você percebe que você não é o único jeito de ser do mundo dá meio que uma balizada no consciente assim mas também tem uma relação do tipo estou me sentindo muito mal é um tipo de situação em que você tenta compensar aquele mundo que você está fechado ou com o mundo que está acontecendo lá fora é um processo meio inconsciente mas é preciso ver se é uma coisa constante sempre eu quero lugares cheios como assim? por quê? né? eu não me sinto bem sozinho ou eu me sinto bem sozinho eu prefiro mais eu sinto sua agonia porque sério pode não ser nada pode ser só naturalmente uma saída uma pessoa super sociável e tal mas e se a questão for eu não gosto de ficar comigo sozinho eu não gosto da solidão aí é um pouco complicado eu fico assim eu me sinto mal me sinto triste me sinto sem graça a vida não tem porque você está buscando só a felicidade que é o tema de hoje então não é problema nenhum dentro do contexto eu vou lá ver gente tá bom vamos sair é bom psicologicamente nós somos seres sociáveis eventualmente ali trocar energia perceber a diferença perceber comportamento gente fazendo coisas erradas coisas certas normal é bom sabe qual é a parte mais gostosa de sair? voltar adoro sair a hora de voltar é boa pra caramba vamos dar uma volta vamos vamos por quê? porque a gente vai lá e volta então tem um lado bom né ah que vontade de chegar ali quanta vez a gente não chega sai, sai pergunta pra carita vamos lá vamos rapaz eu preciso dar uma deitada velho se eu chegar em casa de qualquer lugar da faculdade de shopping de rua pode ter certeza que a primeira coisa que eu vou fazer é preciso encostar um pouco renovar dar uma porque parece que puxaram a desgrama toda velho tem lugar que eu vou que eu vou pelo amor de Deus e se eu sair de casa com a frequência mais baixa é que morreu Bahia eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar disso que eu tô falando Lua Azul fala aqui com toda a minha empatia nos últimos tempos tenho evitado contato com humanos ainda mais depois que sair do emprego de 25 anos de forma ruim estou curtindo minha solitude se você tá bem tá tranquilo tá plena e não é uma fuga ou uma sensação de tal aí beleza o que a gente não pode fazer e tomar bastante cuidado é que nós somos até certo ponto pessoas que precisamos desse contato essa interação às vezes se fechar dentro de casa por muito tempo a não ser que seja uma reatividade temporária enfim ela pode causar uma reação de algum atrofiamento social de alguma questão nós precisamos dessa comunicação também mas não com tanta gente assim né a gente vê a família indo no lugar perto de pessoas legais que a gente conhece sentir uma certa tranquilidade sentar num determinado lugar perto de alguém é muito bom quando você tem um grupo legal você sentar sei lá conhece duas três amigos sentar num lugarzinho tá lá pega o negócio aí vai beber o que? não não tem esse pé barulho aí pra mim por favor você vai beber o que você? é porque a única coisa que eu tinha aqui não quer dizer que eu não tenho a chulé não não falei que eu tenho a chulé é que eu saio da faculdade quando tá aqui na mesa arrumo tudo aqui você vê que aqui tem de tudo né vamos beber uma? vamos você sentar com o seu colega sei lá se você gosta de tomar um vinho você vai tomar uma cervejinha o cara vai tomar um hoje em dia tá cheio de energético e tal a galera lá da faculdade senta vai tomar energético eu odeio aquilo eu não consigo beber o cara fala não, eu pago pra você fiquei com vergonha o amigo do Daniel pagou pra mim tomei um golinho quando ele olhou pra lá eu joguei fora assim porque eu não queria aquele vício que eu não gostei assim fiquei sem graça aí se ele assistir esse vídeo ele vai descobrir educadamente joguei fora assim fingi que tinha tomado mas enfim deixa eu ver aqui mais eu sento que eu mais outra enquete aqui deixa eu ver vocês somos quase 900 aqui pra perguntar se você é uma pessoa sociável você se considera uma pessoa sociável eu vou até fazer você gosta de ir para lugares com muita gente pronto a mesma coisa sobre outras direções ou é sim ou não depende não tá o seu sim vai ser se normalmente você vai eu não é se normalmente não tá depende eu também vou de vez em quando depende eu também tenho algumas pessoas legais é bom alguns amigos é bom e também às vezes a gente não quer sair às vezes mas quando sai a gente gosta também tem isso alguns lugares alguns lugares específicos outros não